Olá, seja bem-vindo! Tava eu lá editando meu vídeo do duelo do Dex Bersa aqui contra um oponente bem forte aí, diz aí nos comentários quem você acha que é. E eu lembrei do negócio que já tem um tempo já que o pessoal não comenta sobre, já deve ter se esquecido, mas a invocação extra, que no caso você vai estar fazendo um monstro Link na zona que seria do seu oponente para ele estar fazendo a invocação, que quando eles pensaram nessa possibilidade foi porque eles projetam um embate entre dois Dex que só tem um monstro Link. Então, o que que acontece? Você vai estar meio que selando a zona do seu oponente e ele talvez não tenha a possibilidade de estar fazendo a sua invocação Link e te gera uma vantagem. Mas é bem difícil do pessoal estar utilizando essa invocação porque geralmente Dex de combos assim, poucos utilizam dessa mecânica. O mais comum é o próprio Dex Bersa aqui, que utiliza os Cold Talkers, que tem as setas que possibilitam você estar fazendo essa invocação. Mas tem outros Dex que utilizam e as setas que eles apontam não estão lá à toa, a direção que elas estão colocadas lá, beleza? Então, vou estar mostrando aqui rapidinho para vocês, não só colocando as cartas aqui, eu vou estar mostrando como fazer. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal se não for inscrito, ativa as notificações para estar recebendo esses e outros vídeos, beleza? Então, vamos lá mostrar para vocês mais ou menos como é que é feita a Extra Monster Link Summon e por aí vai. Vamos lá galera, primeiro você invoca o Garoto Widget, ele tem o efeito de invocar Moço Ciberso, você vai dar algo na sua Joaninha. Então, a Joaninha vai ativar o efeito dela, que quando ela vem especial, você adiciona o Moço Ciberso. Aqui no caso, você vai adicionar o Generator. Tanto o Generator e o Micro, eles têm o efeito que você, para estar fazendo nos seus Moços Code Talkers, você está utilizando eles da sua mão, beleza? Então, vamos utilizar o Micro Coder e a Joaninha e vamos estar fazendo o Code Talker, beleza? Feito isso, vai ativar o efeito do Micro Coder, quando ele vai para o cemitério, pela invocação de um Code Talker, você adiciona uma mágica ou uma armadilha Cinect, que no caso vai ser a Codec. Você vai estar ativando a Codec, que a partir de agora, quando você fizer a invocação de Code Talker, você vai estar podendo adicionar o Moço com o mesmo atributo. E vai ser uma vez por corrente, então, cada atributo que você estiver adicionando, você vai estar utilizando para continuar com o Banco. E você só pode adicionar apenas um atributo, então, prestar atenção para não estar deixando passar os efeitos. Então, continuando aqui, você vai estar utilizando o efeito da Secretária, que ela entra quando você controla a Moço Siberso. Nisso, você vai estar fazendo outra invocação Link. O Invertido. Agora, vai ativar o efeito do Invertido e o efeito do Codec. Então, pela corrente 1 vai ser o Invertido, pela corrente 2 o Codec. Na corrente 2, você vai adicionar o Moço de Luz. Pelo efeito dele, você vai invocar o monstro Siberso onde ele aponta. Tem que prestar atenção que você tem que ter o monstro na mão para acontecer esse efeito, porque se não tiver, não teria alvo para o Invertido. Certo? Então, vamos lá. Agora, mais uma vez, da mão, utilizando ele e o Link 2. Vamos fazer o Link 3. Vamos fazer o de Vento aqui. Agora, acontece três efeitos. Corrente 1, corrente 2 e corrente 3. Corrente 3 aqui, você vai estar jogando o monstro Siberso de 1200 ou menos, no caso, Lutscape. Aqui, no Codec, você vai estar adicionando o atributo Vento. Pode ser esse aqui. E, pelo efeito dele, você está desabilitando uma zona de monstro do seu oponente. Pode ser qualquer um. Pode ser até que fique na direção do Codec aqui em cima. Nisso, vamos continuar o nosso combo aqui, porque vai ativar o efeito do Lutscape, que quando ele vai para o cemitério ou ele é banido, ele vem por invocação especial. Você invoca por invocação especial nesse cantinho aqui. O link InfraFlyer, ele tem o efeito que ele vem por invocação especial, uma zona que o nosso link aponta. Então, colocamos ele aqui. Agora, temos três matérias aqui, que utilizamos para estar fazendo o link de fogo. Nisso, vai acontecer dois efeitos, o corrente 1 e o corrente 2. Dois aqui do dispositivo, você vai gerar um token Siberso. Tem que prestar atenção onde você coloca esse token para o combo dar certo. E aqui, você vai estar adicionando o de fogo. Vamos continuar. O efeito desse é você estar banindo duas cartas Siberso e faz a invocação especial dele. Beleza? Independente dos efeitos dele, vamos estar continuando aqui, utilizando ele e o code Talker, para estar fazendo o de água. Vai ativar o efeito mais uma vez. E adiciona o de água aqui. Então, galera, esse efeito, ele continua acontecendo pela quantidade de atributos que você vai invocando. Não é sempre. É um atributo de cada, você vai estar podendo ativar esse efeito uma vez por corrente, certo? Então, vamos lá, continuando aqui. Vamos utilizar esses dois monstros. Os dois monstros Siberso, token e o de vento, para fazer o mago do esguicho para a zona onde ele aponta. Feito isso, vai ativar o efeito do arquivador marinho. Ele vem por invocação especial, mas é banido quando deixa o campo. Você vai ativar o efeito do mago do esguicho. E vai estar fazendo a invocação de um monstro Siberso em posição de defesa com seus efeitos negados. Beleza? Tudo bem até agora? Você vai utilizar o arquivador e o mago do esguicho. Vai fazer o link 3. Você faz aqui o transcodificar. O de terra vai ativar o efeito e poder adicionar mais um de terra. E nisso, galera, você vai estar utilizando o efeito do transcodificar, que te possibilita fazer a invocação de um monstro Link 3 ou menos. E você faz aqui, novamente, o de vento. Então, podem ver que todas as setas, elas apontam para o mesmo lugar. Então, esses monstros estão colincados. E quando esses monstros estão colincados e a última seta aponta para a zona extra do seu oponente, em aspas, você pode estar utilizando elas se não tem nenhum monstro lá. Então, como sempre, temos mais um monstro aqui. Esse de nível 1, que é a condição para invocar. Invocamos aqui o último monstro. E temos as zonas extras ocupadas. E a invocação extra está feita. Beleza? Vídeo rápido aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aí nos comentários se vocês conheciam. E se tem uma outra forma de estar fazendo com outro deck aqui, que talvez eu não conheça. Então, mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.